Olá amigos, nos meses de janeiro e fevereiro o Rio Grande Rural está no clima de retrospectiva. Vamos rever as reportagens que foram destaque em 2018 e nessa semana você vai ver. Projeto Botos da Barra, uma parceria entre pescadores e golfinhos. A Agroindústria Aura Verde, a busca pela qualidade de vida no campo. No município de Ajuricaba, a PAI, em parceria com a Emater, desenvolve projeto de paisagismo. No quadro, Emater responde como fazer a polinização da pitaia. E na receita da semana, a bolacha caracóis com lavanda. Assista o Rio Grande Rural através das emissoras conveniadas e também através da internet. através do endereço tv.emater.t.br